Há vários motivos para você diminuir o consumo de alimentos com muito sal. E eu não estou falando daquele sal sentido mesmo na ponta da língua. Há alimentos que têm muito sal e nem sentimos. É um perigo a saúde escondido nas embalagens de vários produtos, considerados às vezes inofensivos. O brasileiro tem um consumo elevado de sal em seu dia a dia, principalmente devido aos itens industrializados. Mas o sal pode trazer grandes prejuízos à saúde. Quando a gente usa em grande proporção, ele vai estar havendo a maior probabilidade de causar doenças como hipertensão arterial, que é a pressão alta, problemas cardiovasculares e problemas renais, que são as doenças dos rins. O que acontece? O sal vai diminuir o poder do rin, de filtrar o componente no organismo. E aí ele vai fazer com que ele fique sobrecarregado, fazendo com que o rin sofra algum tipo de problema e com que a pressão suba também. Muita gente acredita que seja o sal que deu verdadeiro sabor ao alimento. Mas cada vez mais as pessoas têm se conscientizado de que a comida muito salgada deve ser evitada no cardápio. Só comer a comida um pouquinho mais puxada no sal, eu sinto mal na hora. Aí por isso eu pretendo evitar. A comida que eu faço, o mesmo que eu faço, eu faço insurso de sal. O dia que aumenta mais um pouquinho, eu já despeço, né? Eu não como nem senhora. E por que o senhor não come sal? Eu não come por causa da pressão alta, que é ruim, né? Minha pressão, eu controlo ela na comida. Eu é. Porque se eu tiver pressão alta, eu faço ela quase sem sal, né? E se eu tiver com pressão baixa, eu coloco um pouquinho de sal debaixo da língua, eu vou controlar. Quem insiste em consumir o sódio em excesso, pode acabar tendo problemas mais sérios futuramente. Eu mesmo como muito sal, mas eu tenho pressão baixa. Para comer sal, né? É bom para melhorar mais. Eu como sal, mas faz mal. Eu sei que faz. E na sua casa, as outras pessoas também comem sem problema comidas mais salgadas? Não, eu tenho meu filho com mais sem sal, meu irmão também. Agora eu como mais salgado um pouco. O ideal é usar diferentes temperos e fazer as devidas substituições. O importante é a pessoa ter essa noção. Não é só tirar, diminuir o sal do alimento ali na hora de você preparar, né? É o alimento, porém também todos os outros alimentos industrializados que você come ao longo do dia. Então, quando a gente consegue diminuir na hora de preparar o alimento, consequentemente a gente já diminui do dia inteiro. Os alimentos em conserva, né? Que seria milho verde, ervilha, azeitona, tem um grande teor. Macarrão instantâneo, né? Que é aquele macarrão já pré-pronto. O que mais? Salsicha, os embutidos em geral. Salsicha, presunto, todos eles têm uma adição bem grande de sal. Além de prestar muita atenção na hora de preparar a sua refeição, colocando pouco sal nos alimentos, também é importante ficar muito atento na hora de chegar ao supermercado, olhando sempre o rótulo dos produtos. Você sabia que um pacotinho de macarrão instantâneo sabor galinha tem aproximadamente 2 mil miligramas de sódio? É basicamente o que a gente precisa num dia inteiro. Outros itens entram nessa lista dos que contêm mais sódio, como o macarrão instantâneo em copo, que tem 1.084 miligramas por unidade, o caldo de carne, que em meio tablete tem 993 miligramas, a lasanha congelada, com 1.480 miligramas metade da porção, o tempero pronto para arroz, com 832 miligramas a colher de chá, o molho à base de soja, que a cada colher de sopa tem 818 miligramas de sódio e a azeitona, que tem 480 miligramas a cada 4 unidades. Quando a comida está muito salvada, às vezes eu dou até bronca em casa com a esposa, né, porque eu não gosto de comer comida salvada, porque a gente prevenir é melhor, né, do que remediar, né. Se eu comer muito sal hoje, chegar amanhã, chegar no futuro você tem problema de pressão, né, batimento cardíaco, acelera muito mais, entendeu, e eu não sou acostumado com comer sal não, eu detesto sal.